Fala galera, beleza? Canal Mãe Pés na área e hoje trazendo mais um vídeo de combinação para vocês aí galera Vamos estar trazendo aí uma série de combinações top para vocês, tá? A pedido dos inscritos, vocês vão pedindo, a gente vai trazendo Vamos trazer a combinação do Nidjei, Nidjei, né? Nidjei é muito top esse atacante aí, bolinha prata Muito bugado, corre muito e a gente vai trazer a combinação a pedido dos nossos inscritos Não só foi um, foi vários inscritos que pediram essa combinação para a gente E a gente vai trazer ela 100% para vocês, tá pessoal? Então, você que já é inscrito, deixa aquele like e você que não é, se inscreva no canal Ative o sininho para receber as notificações e também acompanhe o canal Mãe Pés aí nas redes sociais Que vai estar na descrição do vídeo, tá pessoal? Então bora lá, aqui a gente precisou para comprar um olheiro galera Camarões, 2 estrelas aí, pagamos 2, foi 3 mil só Temos Rússia e aceleração E pegamos o Nidjei, Nidjei, né? O Nidjei aí, ó, C.Nidjei Ele tem velocidade de 94 e aceleração de 93 Finalização 77, evolui até o 37 de nível Finalização acrobática de habilidades Chute de primeira E tem aqui, ó, rápido como uma bala e corrida com gás contra o computador É muito top, ele tem uma viral de 76 aí E evolui muito galera, para vocês terem ideia, ele tem 26 anos ainda É muito jovem ainda, é muito novo, né? Tem uma evolução bacana para você fazer e ter ele no seu time, tá? Mais um que vai chegar aí para o nosso timezinho Bola Prata A gente vai mesclando dentro da possibilidade de quem está melhor dentro da semana Para fazer os jogos, né? E vem que vem o Nidjei Seja bem-vindo, vem ser feliz No canal MyPaz, Nidjei Joga no Dinamo de Kiev Dinamo de Moscou, né? Dinamo de Moscou aí É... Dinamo de Moscou, perdão pessoal Então é isso, a combinação foi essa Espero que vocês tenham gostado E eu vou ficando por aqui Até a próxima, se Deus quiser Fui!